Doutor Bastos, a primeira promotoria de justiça aqui da comarca de Itapajé, né, tem agora a partir desse mês de maio, nova titular, no caso a promotora, a doutora Adriele Nascimento Lima, né, uma jovem promotora, foi promovida agora recentemente, estava na comarca de Milagres e vem, portanto, chega ao município de Itapajé para assumir a primeira promotoria de justiça da comarca aqui do nosso município, que estava tendo à frente aqui, ou teve à frente até o final do mês de abril, exatamente o promotor doutor Paulo Queiroz Magalhães, que foi exatamente o autor aí daquela audiência pública, né, para discutir a situação da Capese, gerou aí boas expectativas exatamente graças a esse trabalho, que embora ele estivesse respondendo de forma interina pela primeira promotoria, mas já com essa ação ele sinalizou ali uma expectativa boa, em especial nos servidores públicos, por conta dessa situação da Capese aqui no município de Itapajé e a doutora Adriele chega, portanto, ao município, né, para, primeiro, dar sequência a esses encaminhamentos já feitos pelo doutor Paulo no tocante da Capese e, logicamente, outras demandas importantes aqui do município, né? Perfeito, Clésio, eu acho muito bacana, eu acho que o Ministério Público tem uma função extraordinária em um município, porque ele defende a lei, defende as pessoas, defende o que é certo, né, logicamente que ele só responde quando acionados, mas, como hoje está muito fácil acionar o Ministério Público, então, eles criam esse link, esse elo de ligação muito bom com a própria sociedade, e essa jovem, né, que já iniciou o seu trabalho lá em Milagres, agora vai nos oferecer esse excelente contribuir, esse excelente contributo, né, ajudando a nossa comunidade, dando sequência a esse trabalho extraordinário que o nosso promotor que estava, saiu, né, estava fazendo, né, fazendo esse trabalho junto à Capese e, com certeza, vai ser complementado pela doutora Adriele. Seja bem-vinda, doutora Adriele, a Rádio Atitude lhe recebe de braços abertos, lhe colocando, né, os nossos microfones à sua disposição, nós somos exatamente a voz, né, o local onde você vai fazer a sociedade ter voz e vez, que esse é o trabalho do Ministério Público. E a Rádio Atitude também colabora, coopera, contribui para esse, né, desenvolvimento e para essa obtenção dessa efetivação dos direitos e, logicamente, das obrigações da nossa sociedade e dos nossos entes públicos e privados também, não resta dúvida. A gente não tem ainda, né, um pleno conhecimento da doutora Adriele, mas, assim, como ela foi promovida, estava na comarca de Milagres, foi promovida, né, o Ministério Público e a Justiça fez exatamente uma série de promoções de promotores, subentende aí que é pela sua produção, pela sua atuação realmente bem efetiva, né, doutor Bastos? E aí nos gera aí exatamente uma boa expectativa no tocante ao trabalho que ela vai passar a desenvolver, desempenhar aqui no município de Itapajé. Sem dúvida, Clésio, eu tenho muita fé nessa juventude, porque a visão deles e delas, dessa mente nova, é uma mente voltada exatamente para o que é certo, para o que é correto. Eles odeiam, né, as coisas erradas. Então, isso é muito bom, isso, né, são valores que eles já têm, normalmente, o promotor. E sendo um jovem, sem desrespeitar e sem deixar de agradecer também os mais idosos, mas eu confio muito nessa juventude. Pode ter certeza que a doutora Adriele deverá fazer um brilhante trabalho aí à frente da promotoria pública, juntamente com suas colegas ou com seus colegas aí no município de Itapajé.